Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e na aula de hoje a gente vai considerar a vigésima questão de simulado. Olha só o enunciado. O que significa dizer que um item está pronto? A gente fala tanto de que os itens vão ser declarados prontos até o fim da sprint. É o que a gente deseja, né? Que os itens sejam comprometidos ali pelos desenvolvedores, que eles sejam desenvolvidos durante a sprint e que lá no finalzinho a gente possa ter os itens prontos. Mas o que é isso de pronto? Vamos entender? Alternativa A. O item está pronto para teste funcional pelo dono do produto. Será que é isso? Bê de bola. O item cria um software que pode ser usado pelo usuário final. C de casa. Nenhum trabalho restante com base na definição de pronto. Ou seja, cumpriu a definição de pronto? Tá ok. Pode ser declarado como pronto. D de dado. O item pode ser parte de um software potencialmente liberável. Letra E. Todas as tarefas identificadas para o item são feitas. E por último, alternativa F. O item está pronto para teste de aceite do usuário. Tem muita coisa aqui e a gente precisa selecionar três respostas. E aí? Quais são elas? Vamos lá? Pensou? Pensa aí. Três, dois, um e... Vamos lá, pequeno gafanhoto? E pequena gafanhota? Agora sim. Por que a alternativa A está errada? Quando um item é declarado pronto, significa que já foi feito tudo. E a gente já pode pegar esse item e colocar em produção. Então não é que ele vai estar pronto para fazer teste funcional pelo dono do produto ou por quem quer que seja. Nada disso. A alternativa A está muito errada. A alternativa E está errada porque todas as tarefas identificadas para o item são feitas. Não necessariamente. Você não necessariamente precisa ter todas as tarefas feitas para aquele item. Tá certo? E a F, o item está pronto para teste de aceite do usuário. Muito parecido com a alternativa A, também está errada. Por que a B, C e D estão corretas? Vamos entender? Alternativa B de bola. O item cria um software que pode ser usado pelo usuário final. Perfeito. Significa que já foi feito tudo para aquele item. Inclusive teste, validação, o próprio desenvolvimento e já está pronto para ser usado pelo usuário final. Então, bem apropriado. Alternativa C de casa. Nenhum trabalho restante com base na definição de pronto. Em outras palavras, significa dizer que aquele item atende à definição de pronto. E é isso que a gente quer. Então, está perfeito. E a alternativa D de dado. O item pode ser parte de um software potencialmente liberável. Então, a gente pode pegar e liberar, botar, somar isso no incremento maior do software e já botar ali para o usuário utilizar. Então, letras B, C e D estão corretas. Muito cuidado aqui, porque todo cuidado é pouco. Nem sempre o óbvio está certo. Tá bom? Então, as alternativas B, C e D estão corretas. Combinado? Ficou alguma dúvida? Clica no link, coloca sua dúvida nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. Não esquece de pisar fundo no like, no botão de gostei e de assinar o canal para ser avisado das próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima aula.